Nos teus rolês aqui, o que você tem encontrado assim? Encontrou o Diniz? Encontrou o Diniz. Quem mais você encontrou? Tive um tempinho agora no Palmeiras também, vendo o que o Palmeiras vem fazendo. Falou com o Abel? Falei com o Abel. E aí, qual a tua impressão? Ah, eu gosto sempre de escutar os treinadores em geral assim, pela... Porque cada treinador é muito único na sua maneira de pensar, sabe? Então assim, foi legal as coisas que o Abel me falou, sobretudo de gestão, sabe? As questões de gestão, porque eu também acredito que o treinador ele é um aglomerado de várias funções, sabe? Ele tem que entender de treino, ele tem que entender de tática, ele tem que entender de jogo, ele tem que entender de gestão. De gestão dos departamentos, de gestão pessoal, entender de pessoas, entendeu? Então, a gente tem... Essa semana também me encontrei com o Barroca, com o Zé Ricardo, lá no Rio, porque a gente tem uma facilidade ali pela questão das proximidades. E eu gosto de, em cada treinador, tentar enxergar o que ele tem de melhor e beber um pouco disso, sabe? Então vai ter treinador que eu vou conversar mais de parte tática, vai ter treinador que eu vou conversar mais de parte psicológica, mais de parte de gestão, para ir me alimentando dessas informações. Mas tenho conversado com muita gente, às vezes por telefone também. Tenho conversado com o Thiago Nunes lá no Chile, sabe? Está bem lá no Chile. Até para entender outros mercados, para entender... E uma coisa que eu acho interessante também, eu não preciso ter a mesma ideia de jogo do treinador, concordar futebolisticamente com o jogador para eu ter uma boa relação com ele, sabe? Porque todo mundo vai ter alguma coisa interessante e os pontos que talvez não sejam tão fortes. Mas eu até prefiro conversar talvez com treinadores que sejam opostos à minha ideia, para pegar o diferente, para pegar o contraditório e para me fazer uns questionamentos do que os caras que são exatamente a mesma linha de trabalho que eu, sabe? É, por exemplo, se pegar o trabalho do Abel, ele é muito diferente do teu. Sim, sim. Vocês são opostos, né? Sim, sim, sim. Você é um futebol mais de chegada ali, de apertar em cima. Sim. Ele é um de transição, olha para a defesa e tal. Mas eu imagino que o fato de ter chamado a atenção, como você falou dele, é o RH. É a gestão de pressão. Como o cara já está dando tempo no Palmeiras e sabe... Dando fome para os caras serem campeões. Exato, exato. Então essas coisas são muito importantes, assim, sabe? Cara, por que esse cara tem um trabalho tão longevo? Por que esse cara teve sucesso em um outro mercado que não é o dele? O que aconteceu? Qual foi a dificuldade que ele sentiu? Qual é a percepção? Isso é uma coisa que eu sempre gostava de fazer também. Ainda gosto, mas hoje em dia é um pouco mais difícil ter esse acesso. Mas, assim, na época que eu trabalhava em Xerém, chegar para o cara do Flamengo e falar assim, qual visão que vocês têm de Xerém? O que você... Chegar para o cara do Botafogo, que visão que vocês têm de Xerém? Sabe, porque uma coisa é a gente que está dentro com a visão contaminada de determinadas situações. Então, de vez em quando, é o que eu te falo, hoje em dia é muito mais difícil porque, com exceção do Jardine, que eu consigo perguntar, cara, o que você achou desse meu jogo? A gente acaba de jogar contra e eu, e aí? Era o que você estava esperando? Te surpreendi de alguma maneira? Mas eu gosto de ter essa visão de fora. Agora, foi muito legal, eu encontrei o Paulo Vitor, que é auxiliar do André, na licença pro da CBF. E poder conversar com ele, sabe? Eu estava dando aula, então, apresentei algumas coisas que eu vinha fazendo no México. E aí ele começou a falar para os outros treinadores, ah, cara, nesse jogo a gente pensou isso, isso e isso. E é muito legal porque você se desenvolve, sabe? E eu busco... Para mim, uma das coisas mais importantes é o desenvolvimento. Tanto o meu quanto das pessoas que estão ao meu redor. Então, eu procuro ser ferramenta de desenvolvimento para as pessoas que estão ao meu redor e procuro me desenvolver o máximo possível a todo tempo.